Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Dessa vez, mais um episódio da nossa série aqui de Unturned Hoje tentando sobreviver aqui de novo naquele mod de lobo solitário onde é eu contra todos os zumbis Só que os zumbis são extremamente hardcore e a gente vai ter uma série de zumbis Seja zumbi boss ou outros tipos de zumbi também Eu tinha visto uma arma por aqui, eu tô voltando agora pra pegar que eu já tô mais zupado Opa, caramba cara Temos aqui construção de metal, aí sim Eu já tô mais zupado aqui, eu peguei algumas coisas Só falta encontrar arma e tem uma arma por aqui cara Eu tô procurando ela porque ela é uma arma do novo mod Só deixa eu matar esse zumbi aqui, tem uma armadilha aqui, boa Vou matar ele aqui Caramba, não morreu Cê é louco mano, calma aí Vamos bater nele aqui Aí, morreu, boa Bom, eu tô aqui nesse mod que tem muita coisa nova Tem zumbi boss, tem arma nova, tem equipamento novo Tem mira nova, tem carro novo, tem zumbi novo, tem tudo novo cara Tem animal, tem até animal boss aqui cara Tem meio que um urso gigante que é bem tenso de matar Opa, aqui arma, beleza Bom, essa arma aqui, olha que arma top mano Pelo visto é a arma do novo mod E ela é muito boa mano Pelo que parece Eu não testei ela até agora né mano Depois eu dou uma testada Vamos sair daqui que essa área tem muito zumbi Ó, corda, beleza Eita, ah, isso daqui também é do novo mod Ela é tipo um... Aquele negócio de pegar gasolina, só que é de madeira É bem estranho mano Mas já ajuda que a gente Se a gente for precisar encher algum carro Alguma coisa do tipo A gente já tem esse negócio Aqui no aeroporto tem avião Deixa eu tentar achar um avião né mano Só matar esse zumbi aqui Que é, ó, zumbi modificado mano Tá vendo o zumbi pesado aqui velho Ó, beleza, calça boa Calça militar né Vamos ver se aqui tem alguma coisa cara Tomar bastante cuidado aqui Aí ó, beleza, aqui tem um avião Vamos pegar esse avião aqui e sair voando mano Só que eu não sei como é que voa né velho Pegar mais esse negocinho de gasolina Nem precisa cara Essa arma aqui do novo mod é muito foda né mano A gente tem várias armas, não é só essa não Ó, tem até um supressor novo No caso uma modificação pra arma Não é essa arma, é uma outra arma aí Que tem essa modificação Mas depois a gente pega a arma que deve ter mano Mas eu não sei qual que é não Aí, sobe avião mano Sobe, sobe Ih, fodeu mano, tô morrendo Que bosta mano Bom pessoal, acabamos morrendo aqui por nubada O avião não queria subir Não sei o que que deu, tava bugado Que bosta mano Eu sou um péssimo piloto Meu Deus do céu mano Eu vou me reestabelecer aqui e já volto cara Beleza Tô de volta aqui E bom Bom, já peguei bastante coisa Tô aqui com uma arma agora pra proteção E dessa vez eu prometo que eu não vou morrer pra nubada né mano Só tomar cuidado com as piranhas Que pelo visto aqui nesse mod tem piranha Mas eu olhei aqui pra baixo e não vi nenhuma piranha Então pelo que parece tá de boa né mano Vamos atravessar aqui bem rápido Pra cuidar das piranha E bom Tô aqui com essa Yuri também E eu já peguei algumas coisas né mano Tamo bem equipado agora A gente pode sair pro PVP PVC né mano PVP contra zumbi E tamo bem mano Vamos matar esse zumbi aqui na pá mesmo Porque Tomar bastante cuidado também né mano Eita Não morreu não Você é louco Pegar umas sementes Que como a gente tá no hardcore E a nossa fome e sede Dropa muito rápido Pra vocês terem noção Acabei de tomar água E já tá caindo de novo Até matar essa vaca aqui mano Ih Correu pra longe mano Não deu Pesado Ó tem um loot aqui cara O que que tem aqui Opa Beleza Uma Uma roupazinha pra gente Pegar isso aqui Beleza Legal Olha só que tanto de loot Aqui nessa fazenda Você é louco Master key Pegar Aí já tamo lotado né mano O que que eu dropo Olha só que foda mano É Dropar esse negocinho aqui Beleza Pegar aqui Beleza Tem algum cloak Algumas coisas aqui Pra fazer crafting Pegar esse leather Pra fazer roupa de leather Que é bem mais forte Do que roupa normal Eu tenho que fazer Bastante roupa de clothes Né mano Tipo Bastante clothes Pra mim poder recuperar Minha vida Como a gente tá no hardcore E qualquer hit Que o zumbi dá A gente começa a sangrar Então o zumbi vai ser Extremamente fatal Aí pra gente Né mano Opa Caramba Uma scope aqui Cê é louco Que loot Que a gente tá pegando Aqui mano Cê é louco Vé Vamos fazer aqui Clow Fazer reg Agora Seria tipo Uma bandagem Que só serve Pra estancar Sangramento Ela nem recupera A vida direito Ó Já tem um carrinho Aqui Só que eu vou dar Uma luteada Aqui pra frente Pra ver se tem Alguma coisa Cara Ó Tem uma tocha Legal Pegar essa tocha Pra iluminar E Beleza mano Opa Metal Bar Vamos pegar também Beleza Não tem mais nada Por aqui Tamo bem Tamo bem mano Vê se a gente não bate Aqui de novo Opa Caralho Vou bater Já ia falar Pra ver se a gente Não batia de novo Chego e quebra A cerca mano Essa parada de quebra A cerca também É do mod Se eu não me engano E olha que foda mano Explodimos a cerca aqui Quase que explodimos Uma moto também Cê é louco Bom Vamos ver aqui Pelo que parece Que tem meio que Uma cabaninha militar Vamos dar uma explorada Nessa cabaninha Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Né mano Bom Vamos ver aqui Cara É Tem bastante zumbi Já tá vendo Um zumbi aqui Matar ele Boa HS pesado Mano Mais um zumbi aqui Meu Deus O cara Leva um tiro de duas A cabeça e não morre Não tá ligado Ai caralho É que nem eu falei Mano Um hit do zumbi Já deixa a gente Sangrando pesado Tomar bastante cuidado Aqui pra gente Não morrer Pra esses zumbis Mano Um vacilo aqui A gente morre Matar na pá Quando tem dois zumbis Não dá Ai caçamba Mano Meu Deus Fui pegar a Yuri Aqui O crawler Tá mais rápido Que o zumbi normal Mano Cê é louco Equipar aqui Tá lá Não tá equipando Mano Meu Deus Tá bugado Deixa eu correr Aqui Dar uma corrida Boa Pra poder Distanciar Aqui do zumbi E vamos Equipar aqui Né mano Deu pra essa parada Que não tá sem bala Boa Matamos o zumbi Aqui Meu Beleza Mano Deu boa Beleza Pessoal Recuperei Minha vida Me recuperei E agora Vamos tentar Explorar Essa base militar Vamos tomar Bastante cuidado Com os zumbis Ih calma E Matar esse daqui Boa Eita Não morreu não Cê é louco Mano Os zumbis aqui Tão fortes Cara Matar mais esse Boa Ó Dropou granada Cara Aí sim Os zumbis aqui Estão dropando Muita coisa boa A gente vai ter Até granadas novas Se eu não me engano Vamos ver se a gente A chama por aqui Os zumbis Estão dropando Coisa muito boa Cara Ó Vamos pegar aqui Militar e magazine Beleza Opa Caraca Arma nova Que foda Essa arma Cê é louco Matar esses zumbis Aqui que eles Estão enchendo o saco Boa Beleza Matamos o zumbi Aqui Vamos dropar Alguma coisa Pra mim pegar Essa arma nova Deixa eu primeiro Pegar o colete Ó Aqui a granada Nova Aí sim Cara Essa granada Essa granada É nova Aqui Pelo que parece Ela é muito top É uma granada Que gruda na parede E ela é bem boa Pra ir de casa Pegar aqui Essa arma Eita Caralho Que susto Mano Meu Deus Zumbi aqui Isso é louco Caraca Que susto Que eu tomei Cape Fire Opa Mais uma arma nova Pelo visto Essas armas novas Aqui elas não são tão Difíceis de achar Não Essa arma aqui Parece uma MP5 Pelo visto Caramba Que foda Muito da hora O design Dessas armas Depois Vamos testar Tudo Né pessoal Vamos matar Uns zumbis Com elas Depois Mas pelo que parece Não tá tão difícil De encontrar arma Nesse jogo Não Porque Como a gente Tá só em um mapa Single player O pessoal Não conseguiu Lutear muito bem As cidades E é só A gente sair Opa Mais uma Que isso Cara Essa base militar Aqui tá muito boa Mano Isso é louco Mais uma Mano Meu Deus Cara Que isso Deixa eu até Dropar essa Marmorex Que a gente não vai usar Só pegar a scope Aqui dela Beleza Dropar aqui A marmorex Vamos deixar ela aqui Ah não É Deixa quieto Ah Eu vou Transformar ela Em scrap Cara Vamos Transformar ela Aqui em scrap Que a gente Pelo menos Pega um benefício Dela Né mano Eu quero testar Essas armas novas Mano Peguei umas armas Muito foda Aqui Isso é louco E essa desertigo Aqui cara Que foda Mano Parece uma magna Meu Deus Pegar ela aqui Nossa cara Que arma Foda Que isso Cara Essa magnum Aqui é muito Foda Meu Deus Cara Encontramos muito Loot Aqui hoje Tamo bem Demais Mas bom pessoal É isso aí O vídeo Já tá ficando Um pouquinho Longo Vou finalizar Ele por aqui Dessa vez A gente formou Pra caramba Pegamos bastante Coisa nova Encontramos bastante Arma nova Também E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like Que vai ajudar Demais Na divulgação No próximo episódio A gente faz A nossa casa E melhora Um pouquinho O nosso estilo De vida Provavelmente Eu vou tentar Pegar bandagens Mais magic kit E arrumar O jeito de guardar Essas armas Achar pelo menos Um cofre Alguma coisa do tipo Pra poder guardar Elas Beleza Mas bom É isso aí Tamo junto sempre É nóis Valeu E falou